Preste bem atenção, TVC na rua, não põe imagem aqui não, calma aí, segura. O TVC na rua hoje não vai falar de buraco, não vai falar de enxurrada, não vai falar de barro, terreno baldio, mato alto, de insetos, de animais peçonhentos. De nada disso, de poste, de falta de iluminação, por nada disso. Ponto de ônibus? Não, também não, ponto de ônibus é a matéria. Preste bem atenção, o pedido é do Paulo, morador no bairro Paranapungá, segura a imagem, segura. Veja só o problema dele, agora sim, diretor. Olha aí! Ué, Israel, é uma hack velha? Sim, mas olha onde colocaram, jogaram na porta da casa do cara, rapaz. Onde já se viu? Tá rindo, né, Ivaê? Porque não é a porta da sua casa. Vou passar hoje lá pra pegar essa hack e vou jogar na porta da casa do Ivaê. Só pra ele achar graça. Olha aqui, gente. Vê se pode. Vê se pode. Ele é morador lá do bairro Paranapungá, na rua Mário César Mancini. O morador troca o imóveis da casa e joga o velho na porta da casa do outro. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Ó, a que ponto nós chegamos? Olha, eu vou pegar o meu sofá velho e vou jogar lá na porta da casa do Ricardinho. Você sabe que eu vou colocar lá no meu carro e jogar lá na porta. Mas, gente do céu. Olha o cachorro. Nem o cachorro mija lá na hack. De tão velho que tá. É três lagosas. Ah, o bônus. Bônus porcalhão. Vai a hack velha que não presta pra nada. Ainda joga um pedaço do forro. Mas, gente. Quase não tem. Deixa eu só ver aqui o negócio aqui. Aqui acumula água. Aqui também não acumula. Não, Ricardinho? Aqui, aqui, acumula água. Ah, a gente nem tá vivendo um surco de dengue. A gente nem tem dengue aqui mesmo. Deixa aí jogada aí mesmo. Gente do céu. É o cúmulo do absurdo isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Você pode tá achando graça porque não é na porta da sua casa. Porque se fosse na porta da minha casa, eu ia tacar fogo e jogar lá na frente da casa da pessoa. Olha que barbaridade jogar um móvel velho na casa do outro. Que barbaridade. Tem coisas que só acontecem aqui. Só aqui. Tem três lá. Só aqui. Ah, e por falar em mudança, eu tô mudando, tá? Você já sabe que você tá... Vai, você tá escalado. Vai, você tá escalado. Gente, tô fazendo uma mudança bonita aqui do Ricardinho. Vai me ajudar. Ele gosta de ajudar. Muda de... Ô, meu amigo Paulo. Eu não sei nem o que dizer, cara. Não sei o que dizer. Não sei onde reclamar. É, tem briga de vizinho. O TVC na rua vai... É motivo pra virar pulseira de prata. Já pensou? Aí o vizinho vai lá, briga com o outro. Aí virando pulseira de prata.